Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu embolado o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom É isso, satisfação quebrada Mano, pra te bater hoje eu nem tô maluco Hoje você sai daqui ao ponto, você vira meira que suco Mano, sendo que você não sabe fazer E minto é o beat conseguir rimar com você Mas aí fazer o que eu não pago de canalha O beat fala mais do que você Aqui é eu que mando na batalha Mas aí fazer o que no verso eu no show Você tá de sacanagem Você chegar aqui e falar que eu não encaixo no beat Nossa, que mitagem Aê, aê, aê Meraki Desculpa atrapalhar sua sessão Só uma coisa, você sempre tem razão Independente ou não se você acompanha o beat Você sabe que aqui a mula vai ser sem limite Você cala a sua boca porque você não é da rua Desmerecer a verdade dela não vai enaltecer a sua Aê, é assim E você que mexe de um suco, tem que achando que é lindo Só que é, aqui você não conspira E você acredita que só essa verdade existe Acredita e mentira Mano, sem maldade eu vou te dizer Pra mim vir te escutar Você tem que primeiro entender Mas aí fazer o que olha só Você tem que entender Você vai me escutar Mesmo se você não querer Até porque eu vou ter que explicar Como é que eu sou MC Eu tô pra falar a verdade Que você não quer ouvir Anota, você é o que? O que que você é ouvir? Aê, meu truta Quem disse que tu é MC? Sabe por quê? Você só tá gastando saliva Até onde eu conheço A verdade é relativa Você cala a sua boca A verdade não é relativa Sabe por quê? Tudo depende de um ponto de fita Quem sou eu? Você faz parte da história Você só um pau no fundo Jogando minha trajetória Eita danado Esse foi o primeiro round Palmas pro primeiro round Aí família Sorta a mão Sorta a mão Barulho para cima De AJ e Janderson Mito e Meraki 1 a 0 Mito e Meraki Terminou, começa Vamos fazer aquele round Que maneiro Geral levanta a mão Família Quero ver matar eles 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 Eles quer ver Eu matar vocês dois Suave então eu chego no dois Sabe por quê? Aqui são canções Eu vou hoje atender o pedido das multidões Porra nenhuma Meu parça Cê nem sabe o que cê tá falando Você que falou que eu sou pau no cu Então é você que tá aqui Tá julgando Sabe por quê? Agora você na fita Até desmereceu Até onde o ponto de visão O julgamento Só depende de Deus Você falou no primeiro round Que eu sou a dona da razão Eu explico pra tu Eu sou a dona da razão Os dois é um pau no cu É porque a verdade é relativa Seja mais criativo Vocês dois pra rimar bem São universo alternativo Cê viu? Ela quis me ofender Só uma fita que eu venho falar E passar uma visão pra você Engraçado a Mirac falando E citando agora Esse ponto de vista Se eu chamar ela de pau no cu Ela olha na minha cara Ponto o dedo E fala que eu sou um puta machista Não, cara Porque de verdade Suave não é meu nome Tu chego no bug-pang Cala sua boca Dependo sua acção Só não faz chorão Porque a batalha é de sangue Sabe por quê? Faço um bagulho da hora Agora me doer no show Cala sua boca Não tem conteúdo Nem meta E eu acho que eles Não tem nem nenhum flow Eu falei que você tem razão Mas cê não passa nesse estágio Tá vendo como você é frágil E ainda se ilude bem fácil Aê, minha taça Eu não falei que você tem razão Só tirei uma mula na sua cara Se você fosse assim É bom ter confusão Eu não te chamo de machista Porque eu te mandei Tomar no cu Tem que entender Me manda tomar no cu Eu não vou te chamar de machista Eu mando você em se fuder Eu sou iludida Eu rimo até de manhã A iludida sou eu A ele que tá cheio de vaco No meu Instagram Não, sem maldade Oh, oh, oh Aê Ela tá falando que você tá cheio de vaco No Instagram Olha as ideias da Locke Ô, Janderson, você é parceirão Se quiser pegar animal Não vem na batalha Vai no Pet Shop E aí, para Terceiro 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 Quem vai? Vamos, escolhe aí Não, tem que ser um só, gente É um só Se for você, eu vou contra você Vai dar merda 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 Vai Vai dar merda Então vai Mira quem começa É tudo dois Tudo dois Joga a mão pra cima Por isso que eu falo Atrás de mim Eu tenho que ter essa tensão Eu tenho que ter essa rivalidade Coisa gostosa Vai no Pet Shop E essa não é sua culpa Vai no Pet Shop Foi lá que você achou a sua dúvida Até porque fazer o que agora? A gente arca Até olhando pra essas duas antas Eu acho que não é exagero Ana Arca Desculpa De novo atrapalhar sua sessão Mas pai vai te pegar Só se não for mesmo um cachorrão Sabe por que então? Parceiro Aí só vou te perguntar Já te me chamei no Instagram Quero ver se comprou o Vax Aê, eu sou MC Eu comprovo É parceira, pega o print aqui Mas eu vou fazer o que? Já desço você, eu ataco De novo você vai chamar e pedir Desculpa, cusão Você só vai ficar no vácuo Olha só minha truta Vou escrever um hit Vamos aí, tira logo Tô esperando o print Eu quero ver se tem meu nome E essa porra É o que domino Do mundo Do mundo Mas aê Realmente você não passa de um retardado Eu posto o print no Instagram Mas fica feio pro seu lado Aê, fazer o que? Não vai se agora? Márcio Cajelardi Eu posto no Instagram Segue aí Liberar que tá aí mais tarde Em mesa, posta lá no Instagram Vou tá online hoje Daqui até amanhã Só vou tá esperando Pra você postar E se você não postar Eu ainda vou te cobrar Vai pro seu lado Mas vê como pro seu lado a coisa ficou feia Eu me garanto Eu te marco e ainda posto Pra eu te marco A batalha da aldeia Até porque fazer o que? No verso você é um retardado Ele quer me cobrar Vai levar pros irmãos Ah, meu Deus Ele ficou desesperado Vai parar quem cê quiser Só não faz o serviço lá na metade Foi na legenda Meirar que eu vi na verdade Ai, meu Deus Eu pego muita paz pra você Então na metade Só pra terminar Vai se f*** Aí, ó Mas sem maldade Eu tenho print mesmo Ai, moleque Vamos lá, vamos lá Barulho para as imagens Merak Janderson Janderson e a J É a próxima fase Janderson 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 Tchau, tchau.